E vamos com um recado agora rapidinho da Amazon Nutri, vai lá. Atenção amigo pecuarista, homem do campo, suplemento mineral de qualidade, com a certeza que você vai ter lucro, você encontra na Amazon Nutri. Usando o sal mineral da Amazon Nutri, que é o suplemento mineral, você vai sentir a diferença no seu rebanho. E o que é o suplemento mineral? Qual a sua importância? A suplementação mineral é a correção de deficiências e desequilíbrios na dieta do bovino. Supridas essas carências, há um melhor desenvolvimento do animal e melhor produtividade, gerando então um melhor custo-benefício para o criador. Eu quero informar que a equipe da Amazon Nutri está pronta para lhe atender. Mantenha contato, então está certo. Ali você vai receber todas as informações e tenho certeza que ali você vai encontrar o produto certo para o seu rebanho. A Amazon Nutri está situada na rua Rio Negro, número 2639, no setor de grandes áreas. Telefone para contato é o 3536-7500. Muito bem, e vamos com informações agora de um acidente que aconteceu na BR-364 ontem à noite, uma colisão entre uma carreta bitrem e também um veículo de passeio, que foi atravessar a BR na entrada de Alto Paraíso. Na tela. Aqui na BR-364 aconteceu um acidente próximo da entrada de Alto Paraíso. Na verdade, aqui na entrada de Alto Paraíso, temos as imagens que foram captadas no local, um veículo baixo de passeio, ele estava aqui na entrada de Alto Paraíso e desta forma ele foi atravessar a BR e a carreta bitrem seguia pela BR acertando em cheio o veículo. Nós estamos vendo imagens aí, o motorista da carreta perdeu o controle, a carreta saiu da pista, na ribanceira que deitou, né? E o veículo está ali completamente destruído, viu? As vítimas foram socorridas pelas unidades de resgate do SAMU, dentro da carreta informação que temos duas pessoas e no veículo uma pessoa. Então, volto a informar que esse trecho é muito perigoso. O rapaz com o Corse, ele tentou atravessar a BR-364 e foi nesse momento que aconteceu o acidente. Tem que tomar muito cuidado desse trevo. Muitas pessoas acabam tentando atravessar o trevo ali da BR-364 de Alto Paraíso e os acidentes ocorrem ali e agora mais um acidente grave. As vítimas estão chegando neste momento aqui no Hospital Regional de Jeriquemes. Podemos mostrar aí, ó, duas unidades de resgate do SAMU. Você vê que não para aqui, já tem unidade do SAMU lá do outro lado. Tem duas chegando aqui, ambulância no Hospital Regional, o movimento, o fluxo não para. Tá? Não para. Podemos mostrar aqui o atendimento. Neste momento, as unidades de resgate atuando na ocorrência. Podemos mostrar. Nós temos aqui a vítima, né? Vamos mostrar ali já recebendo o atendimento, o doutor aqui. A vítima vai ser levada até o interior do hospital, onde vai receber o atendimento. Pronto aí, ó. O rapaz está andando, ó. Imagina o susto que ele tomou. A Polícia Rodoviária Federal também no local. E vamos com informações por parte da equipe do SAMU, com informações... ...deste acidente que aconteceu na BR-364. As vítimas já foram entregues aqui no Hospital Regional. Somos acionados para atender essa ocorrência na entrada de Alto Paraíso na BR, no sentido Porto Velho, onde o acidente automobilístico se tratava de um caminhão de trem e um carro de passeio. O caminhão de trem é ocupado por duas pessoas, dois condutores. E o veículo é envolvido de passeio com um condutor somente. O caminhão, as vítimas sofrendo ferimentos leves, né? Com fusões e escoriações em braços e pernas. E o que foi mais afetado foi no carro de passeio, o condutor. Estava tentando cruzar a BR e, de repente, fez um movimento lá que não deu certo. E ocasionou uma colisão desse caminhão que estava vindo de Porto Velho. O caminhão perdeu o controle, caiu na rebanceira, batendo no carro de passeio. E esse condutor do carro de passeio, apresentando ferimentos cortoconvusos na coxa direita, doando peito, um pouco desorientado. Mas todos foram atendidos, as duas ambulâncias do SAMU, no local, fazendo atendimento de praxe. E foram conduzidos para cá, para a regional da equipe de plantão. Deveu o senhor na ocorrência? A enfermeira Gisele e o técnico Luciano, o doutor Eder. Bom, eu vou chamar só um VT e eu vou soltar o vídeo com o áudio que o pessoal filmou no local do ocidente. Vamos rapidinho? Vamos falar de LC Transportadora. Vai lá. LC Transportadora é a transportadora completa para você. Logistas, camelôs, sacoleiras, vendedores e transportes em geral. Dois caminhões saindo de São Paulo diretamente do braço da terça e sexta-feira. E em três dias, as suas compras chegam em Rondônia. Agora, a LC Transportadora tem filial em Brusque, Santa Catarina. Com caminhão saindo toda quinta-feira e ônibus saindo uma vez ao mês. Para lojistas, tem ônibus saindo de Arquemes toda terça-feira diretamente para Goiânia. Com retorno no sábado às 16 horas. E só para transporte tem dois caminhões por semana, direto da quarenta e quatro de Goiânia. A LC Transportadora faz Santa Cruz do Capibari de Pernambuco. Com caminhão saindo toda terça-feira. LC Transportadora, transportando com rapidez e segurança ao destino. Agora vamos com o vídeo que foi gravado com o áudio desse acidente que aconteceu na entrada de Alto do Paraíso. Pode soltar. Aí, a carreta veio de lá. Desceu aqui. Não, não. Outra parte da carreta ficou lá para trás. É isso que eu estou vendo aqui, que não tem outra parte da carreta. Deve que saiu o Tim Luca lá. Saiu, está lá para trás. Ali, está lá para trás. Ali, está lá para trás. Ali, está lá para trás. Aí, está lá para trás. Ah, está lá para trás. Vou. Está lá para trás. Aqui tem uma parte da questão. interchangeable. Aqui tem um pontousto. Agora aqui tem uma parte daquilos. Olha a pancada realmente violenta. Renata Enxovaz, olha lá. É isso, Ricardo. Olha lá, você que assiste o programa Bronca Dá Pesado. E olha, essa semana tem oportunidades incríveis te esperando lá na Renata Enxovaz. E vamos começar falando desse lençol solteiro em malha. Olha só que bacana esses lençóis. É aquele que quando você deita em sua cama, você se sente abraçada por ele. São várias cores para combinar com seus jogos. E ele também tem elástico, para que ele ajuste perfeito no seu colchão. Lençol solteiro em malha. Ele estava de R$ 62,90, mas essa semana você vai encontrar ele na Renata Enxovaz por R$ 49,99. É isso mesmo. Lençol solteiro em malha por R$ 49,99. Quer conhecer mais produtos? Olha só este pano de copa rotativo. Que graça! Esses panos de copa rotativo são excelentes para você fazer o jogo da semaninha. Um para cada dia da semana. Eles são temáticos com motivos de frutas, de flores, de doces. Tem o da galinha também. E vão trazer um ar de alegria para o seu dia a dia na sua cozinha. Eles estão na Renata Enxovaz esta semana apenas R$ 6,00. É isso mesmo. Apenas R$ 6,00 pano de copa rotativo. E olha só este tapete da Cassiumara. Que graça! Este tapete é tudo o que você quer em qualquer lugar da sua casa. No box, no quarto, na sala, na cozinha. Porque ele tem uma textura super soft. Com este design em forma de pontinhas. Que praticamente lhe proporciona uma massagem em seus pés ao pisar nele. E você vai encontrar ele também em várias cores que você vai amar. Vai combinar com qualquer ambiente aí da sua casa. Esta semana você vai levar para a sua casa tapete pop da Cassiumara. De R$ 38,00 por R$ 58,00. Por apenas R$ 19,99. É isso mesmo. Apenas R$ 19,99. Quer conhecer mais produtos com preços incríveis? Passe lá na Renata Enxovaz e confira o que eu estou te falando. E aproveite as condições de pagamento super facilitadas que vão caber no seu bolso. Renata Enxovaz, sempre vestindo de moda a sua casa.